E o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais está fazendo manifestações em vários pontos do Estado. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais está fazendo manifestações em vários pontos do Estado. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais reivindica o pagamento do piso salarial, a reposição de reajustes e o cumprimento de acordos assinados com o governo. No sul de Minas, professores interditaram um trecho da Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, em Três Corações. Eles atiaram fogo em madeiras. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a manifestação durou cerca de 20 minutos. Houve um congestionamento de cerca de 3 quilômetros, mas a pista já foi liberada.